Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém! É um privilégio de retornar aqui a esta casa. Quero agradecer a Deus, ao pastor da igreja, o pastor Isvaldo, ao pastor Hermes, que nos recebe aqui nesta noite, juntamente com a diretoria, muitos amigos que temos aqui. Dizer aos irmãos que é um privilégio estar nesta noite, reunidos para juntos, olharmos para a Palavra e entendermos aquilo que Deus tem para nós. Amém! E coube nesta noite a mim essa responsabilidade e eu quero repartir com os irmãos uma Palavra da Paz de Deus nesta noite. Amém! Vamos ao primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 17. Feliz aqui por conhecer alguns pastores, amigos, pastor lá do norte do Brasil, de Rondônia, que Deus abençoe a sua vida, pastor. Foi um privilégio conhecê-lo aqui nesta noite. Meus irmãos, capítulo 17, do primeiro Livro dos Reis. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, se não segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te, vai a Serep, que é desse dom, habita ali, eis que ordenei ali a uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serep, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traz-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traz-me, agora também, um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui, apanhei dois cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse, Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim, um bolo pequeno. Trai-no para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Podem tomar assento. Meus irmãos, eu quero pensar um pouco com vocês nessa noite, nessa leitura que fizemos, temos aqui um contexto de um milagre, milagre esse, que é classificado como operação de maravilha, operação de maravilha. Aqui houve um milagre chamado operação de maravilha. Deus acrescenta da onde vai se tirando, volta lá e vê crescer. Isso é a operação de maravilha. Agora, esse milagre, ele também está encaixado no tema de providência de Deus. E é sobre esse aspecto que eu gostaria de pensar um pouco com a igreja nessa noite. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de providência. Pregamos isso, afirmamos isso com muita frequência. Deus é um Deus que provê, Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que envia. E é frequente nós ouvirmos testemunhos nessa área, testemunhos do que Deus faz. Até eu acho que nós deixamos de contar muita coisa nessa área que Deus faz. Mas a pergunta dessa noite é por que essa providência da parte de Deus não é mais frequente na vida de crente no nível que às vezes o crente necessita. Olhando para a Bíblia nós vamos encontrar meus irmãos alguns princípios importantes para que Deus se revele a nós como um Deus provedor. É bom lembrar que providência está no campo da promessa de Deus. E as promessas de Deus elas operam dentro do aspecto da vontade condicional de Deus. O que é isso pastor Edir? Deus exige uma condição para que Ele cumpra certas promessas na nossa vida. Deus se revela através da sua vontade soberana significa o que? Quando Ele decide sem perguntar para mim nem para você isso é vontade soberana Deus se revela na vontade permissiva quando Ele permite que algo aconteça vontade soberana você vê Jeremias por exemplo Deus disse a ele não diga que és uma criança porque do ventre eu te escolhi as nações eu te dei isso é vontade soberana Jonas compra uma passagem para ir para outro destino mas a vontade soberana é que ele fosse pregar em Nínive interessante que mesmo o profeta desistindo Deus não substitui o profeta Deus cumpre a sua vontade soberana profeta no meio do caminho prefere morrer do que ir Deus disse não vai morrer não porque a vontade soberana não morre aí Deus pegou um veículo no meio do caminho e providenciou para ele um veículo chamado peixe botou ele lá no ventre e ele era ruim de oração ele não orou para comprar passagem não orou para descer para o porão do navio não orou quando todo mundo estava orando ele só orou quando não tinha mais jeito ele diz do inferno eu clamei quando ele estava lá no ventre do peixe foi que ele foi orar é bom orar antes de chegar lá irmão porque tem crente que só ora depois que chega lá você é quem determina o tamanho da prova isso é vontade sobre rana agora vontade permissiva olha o caso de Jó da onde vem satanás rodear a terra e passear por ela você observou lá o meu servo Jó isso eu acho tremendo porque Deus pegou Jó para dar testemunho até para o diabo irmão você observou lá o meu servo Jó e aí Deus escreveu os adjetivos de Jó o diabo disse mas também pensou que a fé de Jó estava condicionada ao que Deus faz Jó era crente irmão da nata era crente escoda dominical Jó estava crendo no que Deus é e não no que Deus faz porque o que Deus faz está ligado à sua ação mas o que Deus é está ligado à sua essência ele é e ponto final ele é onisciente ele é onipotente ele é onipresente ele disse eu sou o senhor e fora de mim não há outro ponto final ele é o senhor agora deixa eu te dar uma notícia nessa noite dentro da vontade permissiva Deus continua com a ponta da corda da mão irmão nada acontece sem que Deus permita e vontade condicional é quando Deus exige uma condição o que significa isso você precisa cumprir a sua parte mais de 90% das promessas estão dentro da vontade condicional de vez em quando você encontra um crente pastor 10 anos atrás eu recebi uma profecia mas eu acho que o profeta não era de Deus era o profeta era o problema é que você não entendeu o aspecto da promessa você precisava ter cumprido a sua parte para que Deus pudesse fazer a dele por exemplo a salvação a salvação está dentro da vontade condicional irmão qual é a condição se crer você entra crendo ele entra fazendo agora é a vontade de Deus que todo mundo se salva e por que tem gente indo para o inferno todo dia porque a vontade condição tem uma condição para que essa vontade se cumpra assim são as promessas pastor Edir é a vontade de Deus prover para a sua igreja lógico é a vontade de Deus prover para a vida do crente sim mas em que aspecto da vontade de Deus está a provisão está no aspecto da vontade condicional se não vejamos quando pela primeira vez Deus se revela dessa forma tão clara vamos esquecer o Gênesis porque a Bíblia diz que Deus quando criou o homem proveu todas as coisas do jardim todas as coisas quando Adão foi posto lá ele tinha em abundância Deus é um Deus provedor segundo deu a ele a terra e o domínio dela irmãos a terra bate continência para o homem até hoje a terra está girando todo dia e não só em torno do sol girando oportunidades hoje já houve oportunidades que passou na tua frente que passou na tua porta e as vezes você não pegou mas todo dia há um movimento acontecendo todo dia sabe o que não dá certo na vida é não fazer nada irmão isso nunca deu certo agora se você predispor a fazer alguma coisa dá certo mas vamos olhar para Abraão irmão quem era Abraão alguém que foi chamado para sair sem endereço chamou Deus Abraão tinha Deus um plano um projeto com ele e disse Abraão vem para uma terra que eu hei de te mostrar Abraão vem sem saber para onde ia e quando ele vem Deus lhe fez promessa e a promessa que Deus fez Deus disse Abraão através de você por que? porque Deus já havia prometido em Gênesis 3 15 que viria a terra quando Deus chama Abraão ele chama para dar legalidade a sua vinda na terra em Abraão ele estabelece uma aliança a bíblia diz não tendo por quem jurar jurou por si mesmo é muito forte porque Deus desceu no momento da aliança e circulou entre a oferta que Abraão estava oferecendo fazendo o ciclo o número 8 que representa o que? a aliança entre ele e Abraão e disse Abraão em ti serão bendita todas as famílias significa que a minha está incluída nisso e a sua está ou não? todas 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 as famílias estão incluídas nesse negócio e diz a bíblia que Deus fez promessa a Abraão Abraão a sua descendência será próspera só que tem uma coisa ele está falando a um homem que não tem filho mais ainda ele está falando a um homem que não tem filho e que a mulher não pode gerar mas a bíblia diz creio Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça passou-se 25 anos até que a promessa se cumprisse quando Deus falou a Abraão Abraão tem 75 anos agora tem dois problemas que foi além de Sara já ser estéreo ela não poderia gerar porque não há mais possibilidade física para isso ainda que o útero dela fosse normal o que significa isso Deus complicou o negócio mais ainda e Deus gosta de complicar porque Deus opera pastor Núcio em todas as áreas mas ele é especialista em causa impossível Lucas 1 37 haveria alguma coisa impossível ao Senhor eu quero dizer nessa noite que qualquer problema que você entrou aqui nessa noite Deus pode fazer mas se você entrou com uma causa impossível Deus não só pode essa é que Deus ama essa é que Deus quer essa é que Deus gosta agora às vezes nós não entendemos isso mas aqui está o primeiro princípio para Deus provê qual é o princípio pastor crê nele como fonte crê nele como fonte independente da circunstância independente dos meios diz a Bíblia que Sara no meio do caminho não continuou crendo resolveu ajudar a Deus pegou a serva H e deu como mulher a Abraão o costume da época permitia Sara estava dizendo Abraão eu acho que Deus não vai dar conta de cumprir todas as vezes que você quer ajudar a Deus não dá certo irmão não bote a sua mão aonde Deus não permitiu aquietai-vos e sabei que eu sou Deus rabacá samadacá cara as vezes as vezes nós somos tentados a usar o braço da carne no recurso que temos mas Deus diz ó psss espera 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 segundo Samuel a Bíblia diz que Davi está para sair para peleja ele vai orar aí Deus diz Davi sai agora não não senhor não mas o exército está perdendo Deus diz fica de olho na copa das amoreiras quando o vento passar lá você sai enquanto não balançar você não sai e o desejo de ir para a batalha e Deus diz segura tem vento não então quieta tem vento não então quieta esse vento é o espírito santo que continua soprando não saia sem o vento de Deus até hoje tem consequência dessa atitude precipitada de sábio mas diz a Bíblia quando Abraão agora já está perto dos cem anos Deus chegou para ele disse assim Abraão muda teu nome até então era Abraão pai exaltado mas como é que é exaltado sem ter filho tem gente que se exalta sem ter nada irmão Deus disse vai mudar esse nome seu agora não é pai exaltado não o que é isso agora é Abraão pai de multidão Sara ouviu a conversa começou a rir lá dentro o anjo entrou disse porque riu não no rio riu você riu você riu se ela mudar seu nome também não é Sara mas não é Sara agora é mãe de príncipe e tem uma coisa o menino vai chamar riso o nome desse menino vai ser riso quando me perguntar o nome riso mas por que a senhora botou esse nome porque no dia que Deus falou eu ri agora agora olha o detalhe Deus vem renova a promessa que já fazia aproximadamente 25 anos Abraão reúne os servos pessoal meu nome mudou a partir de hoje como é que é o nome do senhor agora meu nome agora é pai de multidão mas cadê o menino os meninos não é problema meu riso Sara disse eu sou mãe de príncipe mas cadê cadê a senhora nunca gerou ninguém não importa eu recebi uma palavra e o meu primeiro príncipe vai chamar Isaac riso riso diz a bíblia que Isaac nasceu que maravilha Isaac Isaac nasceu imagina a alegria sete anos o menino está para ser desmamado Deus disse Abraão eu quero o Isaac sabe o que Abraão fez? pegou o jumento botou a lenha chamou os servos e disse vamos subir ali no monte Abraão não tem nenhuma dificuldade de levar Isaac sabe porquê? porque o princípio para Deus ser provedor é que Deus nunca nos dará nada que se ele precisar pedir de volta nós não estejamos disposto a dar sabe porquê? tem gente irmão tem crente que não avança que não prospera porque não leu o que Davi fez quando da construção do templo a Bíblia diz que ele mandou buscar ouro e prepara ouro e aí Davi a oferta está grande demais Davi disse eu eu quem sou eu? quem é a minha casa? para dar alguma coisa ao Senhor e essa oração é muito linda Davi diz da tua mão tomamos e da tua mão te damos deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite nem você é seu nem você é seu nem você é seu Deus só se revela como provedor quando nós entendemos que a fonte é ele o provedor é ele que tudo vem dele para ele por ele através da mão dele sabe como é o nome disso irmão dependência dele a Bíblia diz que Abraão pega Isaac quando ele chega no pé do monte ele olha para os moços e diz fique aqui tem lugar que Deus te leva que nem todo mundo pode ir sabe porque tem muita gente que perde a benção porque mistura com quem não tem promessa de Deus e tem uma coisa aquilo que Deus fala contigo concernente a promessa não conte a ninguém fica entre você e Deus a Bíblia diz que aquele que é muito abre os lábios revela o segredo fica aqui eu e o moço nós vamos adorar está no plural havendo adorado tornaremos ele está indo sacrificar o menino ele está dizendo o que vai acontecer lá em cima não é problema meu não é problema meu diz a Bíblia que ele chega prepara o altar e quando ele está preparando para oferecer o holocausto Isaac que já estava acostumado ver sacrifício lançou a pergunta papai onde está o cordeiro para o sacrifício Abraão respondeu meu filho o cordeiro Deus proverá para si preste muita atenção nessa fala de Abraão o cordeiro Deus proverá para si ele pega Isaac a pergunta que eu faço é que hora que aquele cordeiro chegou aonde Abraão Isaac estava porque se o cordeiro estivesse ali no momento que ele chegou no monte ele não teria perguntado ao pai aonde está o cordeiro ele já teria visto o cordeiro se o cordeiro estivesse enroscado ali quem é da roça quem sabe quando eles chegaram o cordeiro ia berrar e logo eles viriam não ter o cordeiro ali que hora que o cordeiro chegou que hora que o cordeiro chegou irmãos montar o altar era desafiador subir no monte era desafiador colocar a lenha era desafiador colocar Isaac sobre o altar era desafiador mas até então não tinha cordeiro sabe que hora que o cordeiro chegou na hora que Abraão levantou o cutelo tem gente que até bota o altar mas levantar o cutelo não a bíblia diz que a hora que Abraão levantou o cutelo eu gosto dessa expressão porque ela é bem pentecostal Deus bradou para Abraão para aí rapaz agora sei que temes a mim e não me negaste o teu único filho sabe o que Abraão acabou de fazer da legalidade a Deus Deus é Espírito e Deus dentro do plano de redenção precisava trazer o seu próprio filho quando Abraão entrega o seu próprio filho e disse a Isaac Deus proverá para si um cordeiro ele estava exatamente apontando para a necessidade da expiação Jesus disse em João 8 56 Abraão exultou por ver o meu dia viu e alegou-se viu e alegou-se João está batizando daqui a pouco entra Jesus e quando ele sai das águas após ser batizado diz a Bíblia que o céu gritou o nome dele este é meu filho amado em quem tem o prazer e quando ele vai saindo das águas João diz pessoal olha aí quem que é ele João ele é o cordeiro de Deus aquele cordeiro que Abraão disse Deus proverá João diz proveu mesmo olha ele aí olha ele aí é ele 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 Deus proverá para si o corpo a gente sabe o que Deus fez? mudou a assinatura dele quando ele se apresentou Abraão ele disse assim Abraão eu sou eu Shaddai a palavra eu quer dizer eu sou o grande mas eu também sou o Shaddai eu sou o ceio que te amamenta agora mudou além de grande e além de nutrir você a partir de hoje eu sou Jeová Jirei bota aí no meu currículo mais um nome meu eu sou Jeová Jirei Abraão eu vou mostrar que para quem não me nega tudo eu não nego nada a partir de hoje Abraão vai se cumprir na sua vida amado se tempo tivéssemos para descorrer tudo isso Deus vem cumprindo a promessa Abraão olha que Deus fez na vida Isaac Abraão cava o poço Isaac herda os poços lá vem os filisteus Isaac desentope eles entope desentope eles entope mas quando entope a água não tem mas quando desentope a água vai fluir porque a benção está sobre Abraão aí Jacó chegou e disse vou acabar com isso agora o avô cavou o pai desentupiu Jacó pôs a praca posto de Jacó até hoje está lá posto de Jacó posto tomou posto do poço herança entraram no Egito irmão que Deus fez levantou Moisés tirou o povo do Egito e a Bíblia diz no capítulo 12 do livro do Êxodo que quando eles saíram do Egito o Senhor enriqueceu a Israel irmão tudo que eles trabalharam lá eles sugaram dos egípcios eles saíram abastecidos irmão só que todo ouro tudo que eles tinham é para quando entrasse na terra Deus pega eles e coloca no deserto toda aquela congregação Deus botou no deserto e sabe o que ele fez pastor Luciano? ele foi o provedor do deserto diz a Bíblia que durante o dia Deus descia numa coluna de nuvem sombra para eles pastor Núcio sombra não tem como ver estrada no deserto não tem problema eles vão sendo guiados pela sombra o sol está escaldante mas ali tem sombra o dia ia afindando lá vinha a noite o que Deus fazia? recolhia a nuvem e trazia uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite e espantar as feras irmão o povo teve fome a Bíblia diz que Deus mandava o maná todo dia comia na segunda o menino olhava e dizia papai e amanhã 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 Jeová vai mandar comia na terça papai e amanhã amanhã Jeová vai mandar tem sede não tem problema rocha vai da água porque ele é o Deus provedor ele proveu saúde o salmo 107 diz que durante a caminhada no deserto irmão não houve entre eles nenhum fraco nenhum inválido e nem os pés incharam não tinha problema de pressão diabetes artrite não 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 porque quando ele proveu ele proveu o melhor irmão o melhor plano de saúde foi Jeová no deserto não houve entre eles nenhum fraco nenhum inválido e nem os pés e nem os pés incharam quantos quer mais saúde aqui nessa noite que maravilha agora pergunta para que pergunta para quem está do seu lado para que a resposta é que você tem usado a saúde que tem para que aleluia mas amados deixa eu dar um um salto aqui nós poderíamos falar muito sobre provisão de Deus mas na leitura oficial dessa noite eu encontro para mim um dos maiores exemplos de como Deus revela os princípios para ser provedor o contexto aqui é Elias o profeta Elias vai até Acabe e diz Acabe segundo a minha palavra ele diz que a palavra é dele o pastor Elias era muito exaltado não irmão Elias era profeta e profeta não é só em duas horas de culto quem é profeta é profeta quando sai na padaria na escola na rua a hora que abrir a boca é palavra de Deus palavra de Deus é profeta irmão eu estou cercado de homens de Deus aqui aonde eles chegaram e é palavra de Deus é profeta é 24 horas qual é o cenário o cenário é um problema político que gerou uma crise espiritual o rei está comprometido casou-se com uma mulher desviada adoradora abaal influente quando ela vem para Israel ela logo então substituiu a religião oficial a adoração a Jeová tirou o Deus do marido e botou o Deus dela levantou os sacerdotes dela os profetas dela e agora era o seguinte se o campo gerava glória baal se o gado produzia glória baal se a mulher dava luz glória baal pegava os próprios filhos e levava em sacrifício pegava a colheita entregava a baal Deus disse a Isaías a minha glória eu não dou a outra irmão fique tranquilo pastor o que vai ser do Brasil vai ser Brasil se o irmão falou pra mim pastor e essa guerra lá como é que vai fazer se um doido daquela aperta lá a bomba lá porque se apertar aquele botão explode o país seis vezes irmão entra a mão dele e o botão tem a mão de Jeová ninguém vai apertando o botão a hora que quer não ele é o Senhor ele está no controle de todas as coisas a glória é dele todas as vezes que alguém tenta ofuscar a glória Deus diz sai pra lá porque só ele é o rei da glória irmão Deus dá graça Deus dá dons Deus dá unção Deus dá poder mas glória não glória é dele glória é dele glória é dele glória é dele a bíblia diz no capítulo 12 do livro de atos que Herodes foi fazer um discurso e quando ele foi fazer o povo gritou voz de Deus e não de homem e ele gostou do elogio ficou quieto cuidado com o elogio irmão tem elogio que as pessoas fazem com simplicidade a questão não é quem está elogiando é quem está recebendo a bíblia diz deixa que outros lábios te louvem cuidado com o elogio a hora que você receber já deixa a tecla no automático o que é isso a tecla da transferência receber um elogio transfere para a cruz isso é a cruz é a cruz é a cruz se não fosse a cruz eu não estava aqui se não fosse a cruz eu não pregava se não fosse a cruz eu não cantava se não fosse a cruz eu não era obreiro se não fosse a cruz eu não era crente se não fosse a cruz eu já estava no inferno mas por causa da cruz eu estou aqui nesta noite adorando ao Senhor então tudo é dele a glória é dele a honra é dele o louvor é dele a adoração é dele é isso que viemos fazer aqui nesta noite oh aleluia cuidado com esse tema do Éden nós saímos com defesa de fabricação todos nós temos uma porção de orgulho de vaidade de soberba a questão é como a gente deixa o fruto do Espírito superar isso mas Satanás de vez em quando quer mexer nesse negocinho que ele foi refém dele esse desejo de querer tocar naquilo que não pertence a nós Deus levanta Elias Elias chega para cá e diz três anos e meio tempo suficiente irmão três anos e meio não vai nem ter chuva nem orvalho segundo a minha palavra é isso aí meu irmão profecia de eu sou contigo todo mundo entrega profecia que vai abrir porta olha a chave aí não não estou dizendo que não possa acontecer eu estou dizendo que essa profecia aqui é complicada por quê porque ele é refém da mensagem que ele está entregando ele está dizendo Deus vai fechar o céu não vai ter chuva nem orvalho é mais ou menos assim eu vou comer o quê eu vou viver do quê Elias entrega uma profecia que ele também seria punido por ela refém dela quando ele chega entrega a profecia para acabe e ele vai saindo Deus disse Elias porque enquanto Elias está falando com acabe Deus está tendo uma reunião com os corvos como é que o senhor sabe pastor o texto diz assim eu já ordenei está no passado Elias quando você soltou a palavra lá os corvos já estavam se preparando lá agora a pergunta é a pergunta é por que corvos por que eles por que Deus é provedor Elias é o perfil da igreja irmão até arrebatado como a igreja vai ser Elias foi Elias não muda a mensagem para benefício próprio se eu pregar isso aqui dizimista vai embora aquele ali não vai congregar comigo não não corta reto irmão porque quem cuida da igreja eu ouvi eu ouvi aqui agora há pouco é Deus é Deus que cuida da igreja Deus é o Deus provedor da igreja é pastor sim quem deveria cuidar de Elias os crentes de Israel ele era profeta da nação mas Deus olhou e disse vou usar esse aqui não dá esse aqui está adorando a Baal e esse aqui não esse aqui desviou agora entre crente desviado e corvo Deus usa corvo mesmo escute 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 o que eu vou dizer nessa noite Elias não está preocupado se da mão de Israel não vem Elias segue sendo fiel irmão a obra de Deus é fantástica porque ela só dá certo porque é obra de Deus qualquer contador de juízo declara a falência da igreja todo mês se chegar aqui para o administrador para a diretoria da igreja senta aqui e perguntar escute traz aqui todas as contas que tem a pagar esse mês aí lá vem aí vai perguntar escuta e e o dinheiro para pagar isso aqui está em cheque predatado tem recebíveis em cartão em boleto não não tem mas como é que vocês vão pagar isso aqui não isso aqui está no bolso dos crentes aí mas e como é que chega aqui todo mês vocês excluem eles se eles não não der deveria mas a gente vai tendo misericórdia acaba não excluindo não vai deixando passar mas e como é que é isso e dá certo faz mais de 100 anos que está dando certo mas que jeito que é que dá certo o dia que a Maria não dá Deus levanta a Joaquina o dia que a Joaquina não dá Deus levanta o José o dia que o José não dá Deus levanta o Pedro o dia que Joaquina e José não dá Deus pega um corvão lá fora e chega na porta da igreja bate palma e diz eu não sou crente mas quero dizimar eu não sou crente mas quero ofertar porque nós somos o meio a fonte é ele a fonte é ele a fonte é ele quem cuida é ele quem manda é ele quem supra é ele ele é provedor para a igreja igreja que não tem projeto o povo não prospera a unção do altar vai para o povo pode mexer para ver bota um projeto vamos construir vamos fazer vamos comprar Deus canaliza sabe por quê? eu e você não somos mantenedores da obra de Deus nós até usamos essa expressão até usamos mas nós irmãos somos apenas canais se eu não quiser ser canal essa obra não para olha você que está aqui nessa noite que nunca entregou um disco veja se a alma parou pelo contrário ela está sustentando até você você desfruta da palavra desfruta do ar condicionado do tempo desses bancos desfruta de tudo isso aqui por quê? porque Deus é quem manda Deus é quem provê meu irmão a fonte é ele aleluia se eu não dizimar a igreja para para você mas a igreja não para se eu não ofertar a igreja para não para irmão não para não para ah será que Deus depende de mim de você ele é o senhor Elias disse não vou comer desse pão de baal vou profetizar contra esse altar aí quando ele termina de profetizar Deus disse Elias vai lá para o Ribeiro fica lá por quê? que lá você vai receber uma visita de manhã e outra tarde por quê que Deus não mandou logo de manhã para ficar até para a tarde porque as coisas de Deus é com excelência irmão pãozinho fresco de manhã pãozinho fresco à tarde Deus provei e provei o melhor o melhor o melhor a excelência é o padrão do céu agora não me pergunte como isso aconteceu mas um levando pão e outro levando carne um levando pão no bico no bico e é ave carnífera mas aquilo que é do altar corvo não come irmão pode fechar teu biquinho você só vai transportar isso é do altar leve para o altar leve para o lugar determinado por Deus pão pão e carne de manhã e pão e carne e beber do ribeiro Elias está na benção o que é isso pastor princípios para Deus prover para a igreja Deus é fonte a igreja não depende de ninguém o diabo o diabo fica batendo nessa tecla você pode ver o crente tem qualquer problema na igreja a primeira coisa que ele faz é o que? parar de dizimar tem nada a ver o problema que ele está passando nem em finanças às vezes tem um problema qualquer lá primeira atitude dele aí o diabo disse vou parar hoje na internet que bombardeio que bombardeio mas Elias está na benção agora escute eu quero concluir a mensagem diga comigo assim o Deus que provê para a igreja é o Deus que provê para o crente na igreja no versículo 9 do capítulo 17 Elias está na benção agora está tendo um problema aonde? está tendo um problema na casa de uma mulher lá da cidade de Serepta na região de Tiro e Sidon que região é essa? que cidade é essa? cidade natal de Jezabel que lugar é esse? capital do Baalismo o que acontece com essa mulher? essa mulher passou a vida toda ouvindo dizer que Baal era o Deus da providência mas sabe o que ela está ouvindo agora? só tem essa crise por causa do Deus de Elias Elias é o perturbador a Bíblia diz que Acabe mandou varrer todo o reino atrás de Elias todo mundo sabia o problema é o Deus de Elias foi ele que fechou e quando ele fecha ninguém abre irmão deixa eu lembrar você uma coisa o diabo só tem cadeado mas a chave quem tem é ele ele é o leão da tribo de Judá ele tem a chave na mão quando ele abre ninguém fecha quando ele fecha ninguém abre eu vou conjecturar essa mulher é inteligente peraí se Baal é o Deus da providência e é ele que abre e o Deus de Elias fechou ele não está conseguindo abrir eu vou mudar é de Deus aí ela orou a Deus como é que você sabe que ela orou pastor o texto diz assim Elias vai a serepa habita ali porque eu já teve uma conversa entre Deus e ela ou não? eu já ordenei já tem uma ordem lá Elias pode ir para lá isso aqui me encanta irmão diga comigo assim Elias começou no corvo passou pela viúva e terminou no anjo a Bíblia diz que ele está debaixo do zimbo o anjo veio e trouxe o ponto do céu tem crente que é direto para o anjo não irmão tem que passar pelo corvo pela viúva para depois ir no anjo é são estágios Elias partiu quando Elias chega ela estava apanhando lenha aquela mulher fez o que? ela olhou na botija e viu o resto de azeite olhou na panela viu o resto de farinha olhou para o menino disse aqui vai dar mais uma refeição eu vou fazer a última refeição vai comer eu e esse menino e nós vamos morrer então ela ora o Deus de Elias Deus de Elias eu preciso de farinha eu preciso de azeite tu é maior do que Baal aí escute irmão Deus olhou não vai pregar isso não eu estou parafraseando só para você entrar na mensagem a senhora está precisando do que? eu preciso de farinha e azeite pois bem eu vou mandar Elias aí ele não vai levar um saco de farinha nem uma botija de azeite ele vai comer da sua farinha do seu azeite porque no meu reino tem princípio a senhora recebe de acordo com a senhora dar se a senhora estivesse precisando de cura eu ia mandar ele pôr as mãos se a senhora precisava do renovo eu ia mandar ele mandar fogo mas se a senhora está precisando de farinha eu vou mandar ele comer da sua farinha porque do meu altar só sai o que vem para o altar tem crente que ora jejum é cheio de fogo mas não prospera porque não entende o segredo não entende o segredo pastor Luciano se fosse eu e você mandava uma cesta básica para aquela mulher lá vai Elias Elias está preocupado Deus deu as características disse assim é uma mulher viúva eu não quero saber se é viúva não quero saber se é curva eu quero saber não é quem está trazendo é quem está mandando eu não quero saber quem está trazendo eu quero saber quem está mandando Elias entende que a fonte é Deus o curva é meio a mulher é meio mas a fonte é Deus sabe o seu emprego a sua empresa a sua aposentadoria isso é só meio se amanhã você chegar está lá demitido se amanhã receber uma nota a previdência não vai pagar aposentadoria para mais ninguém a sua empresa a partir de amanhã não tem mais nenhum cliente lá qual seria o seu comportamento olha para o seu irmão e diga assim tem que ser o mesmo porque isso tudo é meio se esse meio cessar a fonte continua jorrando a fonte continua jorrando Elias chega encontrou-se com ela a bíblia diz que ela estava buscando quantos gravetos quem já acendeu fogo a lenha aqui para que que dá dois gravetos irmão era pouquinha farinha mesmo ou não era era pouquinha o azeite dois gravetinhos é um mingauzinho de nada que ia dar aí Elias chega tem que ter sabedoria para falar nesse assunto irmão pior do que não falar é falar errado é Jesus o dia que precisou pagar uma conta alta que era dele e de Pedro falou Pedro você vai de Anzol quando era para abastecer só a casa de Pedro se meta a rede mas papai disse olha é Anzol você pega o peixe e tira a moeda que está na boca todo peixe vem com a moeda na boca agora tem que pegar o peixe tirar a moeda sem perder o peixe soltar o peixe para buscar mais moeda isso é tem que ter sabedoria após tudo Elias chega para não espantar me traz água ele queria o bolo queria o pão mas ele começou com a água quando ela vai saindo ele diz traz também um bocado de pão na tua mão ela já tinha recebido a palavra ela já sabia que Elias ia que foi que ela respondeu só está vendo aqui o que eu tenho é tão pouco que vai comer eu e o menino lá em casa e vamos morrer nem um bocado tem Elias olhou e disse eu vou mostrar para a senhora que ninguém tem tão pouco que não possa dar mas tem pouco porque não dá ninguém tem tão pouco que não possa dar mas tem pouco porque não dá não aprendeu ser liberal o salmo 112 verso 9 diz que o justo é liberal provérbios 11 24 diz que aquele que reparte lhe acrescenta mas o que retém até o que tem perde Paulo disse em 2 Coríntios 9 a partir do verso 8 que quando a gente reparte ele aumenta o fruto da nossa justiça ou seja trabalha na nossa sementeira porque ele dá pão para comer e semente para semear semente não é para ser colhido é para ser plantado diz a Bíblia que ele volta e dá a ela a seguinte palavra entra lá faz conforme a senhora falou a senhora só vai mudar a prioridade a prioridade da senhora hoje não é a bolsa não é o sapato não é trocar de carro não é o passeio no shopping a prioridade não é a churrascaria qual é a prioridade? a prioridade é o altar olha o que disse ele só vai mudar a prioridade eu vou dizer um negócio aqui fica zangado comigo não mas se ficar é dois trabalhos um de ficar outro de desficar mas tem crente que gasta mais com ração para o cachorrinho do que a oferta que ele entrega no altar soma quanto tu gasta com o banho com o lacim e soma no mês e divide o valor da oferta que você dá a cada culto esse miserável desse cachorro está levando mais do que a Jeová pastor só é contra meu cachorro não bota o cachorro para tomar banho leva no veterinário mas pensa na prioridade escute isso irmão o profeta disse assim volta faz conforme a senhora disse só que tem um detalhe a senhora vai ter a lei da prioridade primícia faz primeiro para mim irmão ele não estava com fome a bíblia diz que ele estava comendo pão e carro o que Deus estava querendo fazer? transferência de fonte a confiança dela estava na panela e na botija quando ela olhou a panela dela e viu o restinho e ela disse vou morrer tinha morte na panela o que Deus está querendo fazer? Deus não precisa da farinha dela Deus não precisa do azeite dela tudo que Deus quer é que ela deixe de confiar naquilo que é tão pouco que está na mão dela e passa a confiar no Deus que podia suprir o que aquela mulher vem fazendo todos os anos? pegando a oferta e levando a baal e a oferta espiritual oferta salva oferta cura que é isso pastor? que é isso não ele prova biblicamente o anjo desceu na casa de Cornelio disse Cornelio eu vim por causa da oração e da oferta eu não dou conta de salvar mas busca a autoridade da igreja que é Pedro traz ele aqui que você vai ser salvo porque está em memória diante de Deus atos capítulo 10 a bíblia diz no capítulo 7 de Lucas no versículo 4 que quando os anciões de Israel chegaram até Jesus eles disseram a Jesus olha o cinturião está precisando de um milagre é para ele? não é para o servo dele agora tem uma coisa Jesus pode curar o rapaz por quê? porque ele é digno de receber ele é crente? não batizar com os pisos também não por que ele é digno? porque ele já construiu toda a igreja para nós Jesus foi lá e curou o rapaz é espiritual ou não? o que está acontecendo? Lídia obrigado irmão e quantos 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 dorkas irmão que agulhinha abençoada de que morreu as irmãs caiu de joelho escute qual o problema da mulher? ela mudou de Deus mas não mudou a oferta Deus precisa que ela consagre o que está na casa dela a ele é só isso que precisa acontecer Elias disse traga aqui no altar e a senhora vai ver que a partir de agora assim diz o senhor não vai faltar nem farinha nem azeite agora olha o desafio tirar um pouco da onde tem muito é uma coisa irmã agora tirar pouco da onde tem pouco requer crer que ele é fonte mas eu concluo dizendo que a mulher buscou a farinha fez o bolo quem sabe o menino olhando com os oi incumpridos mamãe isso é para mim não meu filho isso aqui é para o profeta ela entregou para o profeta o profeta disse agora pode seguir só que tem uma coisa deixa eu dar uma notícia para a senhora eu vou morar com a senhora agora viu por quê? porque amanhã eu vou comer de novo da sua panela ela voltou bolo para ela bolo para o menino bolo para o profeta no outro dia bolo para ela bolo para o menino bolo para o profeta quando ela olha tem farinha tem azeite tem farinha tem azeite tem farinha e no outro dia bolo para o profeta bolo para ela bolo para o menino quando ela olha tem farinha tem azeite tem farinha tem azeite quem sabe as vizinhas gritam como é que dá conta de ter um hóspede numa crise dessa mas meu irmão aonde tem a benção de Deus não tem crise porque o Brasil pode estar em crise o mundo pode estar em crise mas a igreja está em Cristo a igreja está em Cristo a igreja está em Cristo e Cristo é a fonte Quando eu venho para o altar O altar vai para a minha casa Essa mulher está sustentando o profeta Daqui a pouco chega um problema na casa dela O que foi? Ela tinha soltado uma palavra Qual foi a palavra? Vai comer eu e o menino e vamos morrer A palavra de morte estava na casa dela Lá vem a morte Vou levar o menino Porque ela já tinha dito que esse menino ia morrer Agora escute Essa mulher está ofertando Essa mulher está semeando Na vida do profeta Quem falou que crente não passa a prova? Agora diga assim, passa Não fica nela não Esse negócio de prova De janeiro em janeiro Isso não é prova não Isso é tribulação Foi você que arranjou Prova é Deus Quem dá a tribulação O que a gente que arruma Passa a prova Sabe o que aconteceu? O menino ficou doente Seguiu Sabe o que aconteceu mais? O menino morreu Mas o profeta estava lá Diz a Bíblia que Elias orou Sem godo Não traga juízo aqui não O menino ressuscitou Quando ele pegou o menino Levou para ela Houve o terceiro milagre Dessa casa O primeiro milagre que Deus aumentou Farinha e azeite O segundo milagre que Deus ressuscitou o menino O terceiro que ele salvou a mulher Se não veja o texto A Bíblia diz que quando Elias entregou o menino Ela gritou Agora eu sei Mas agora? A mulher já estava comendo do milagre E não tinha crido ainda irmão Verso 24 Leia pastor Nusso Bem forte para nós aí Daquela voz de trovão do senhor Então a mulher disse a Elias Nisto conheço agora Agora Que tu és homem de Deus E que a palavra do senhor Na tua boca é verdade Aleluia E a mulher recebeu A bênção foi completa Significa isso Pastor Edir Diga assim Deus Não precisava Daquela mulher Para sustentar Elias Elias já tinha os corvos Mas aquela mulher Precisava que Elias chegasse lá Elias não vai lá Porque precisa do pão dela Elias vai lá Porque ela precisa da pão Irmão Deus é dono do ouro e da prata Mas Deus é espírito Ele pega o ouro e a prata Que está onde Não está no céu Está na terra E canaliza na mão dos servos Dos homens na terra E sabe o que Deus faz? Estabelece a metodologia de oferta Sabe o momento da oferta? Não é a igreja que precisa É você que precisa Então você precisa correr E dizer Não, eu quero entregar Eu não posso ficar fora da oferta Eu não posso ficar fora do altar Porque Jesus disse Em Lucas 4, 25 Havia muitas viúvas em Israel Mas não foi a nenhuma outra Que Elias foi enviado Senão aquela em Serepta Que Deus abençoe a sua vida E se você quer ver Deus Prover na sua vida Sabe que o Deus que provê para o altar É o Deus que provê para você É o Deus que cuida É o Deus que é interessadíssimo Em ser provisão na sua vida Meus irmãos Com a permissão do pastor Hermes Eu fiquei devendo Da última vez que passei aqui Aos irmãos Esse livro sobre Autoridade espiritual Liderança Nós temos ele hoje Para os irmãos Princípios para a família cristã Esse livro eu tive o privilégio De ter o pastor Oswaldo Fazendo o prefácio desse livro Sobre famílias São dois temas que nós ministramos Irmãos Seminários Esse aqui é um seminário Para a família Que ministra eu e a minha esposa Junto E aqui Recém lançado Segredos para prosperar na terra Foi lançado agora no mês de dezembro Então se você quiser entender O que é prosperidade A luz da Bíblia Irmão Aqui temos Esses três livros Custaria hoje Cento e cinco reais Hoje aqui Na igreja de Alagoas Esses livros Vão custar apenas Setenta reais Nós temos aí Você pode adquirir Pastor Hermes Muito obrigado Pela confiança Amém Vamos estar em pé Irmãos O pastor nos deu aqui Uma responsabilidade Dário estaria Está na porta Quando é o nome daquele outro menino Que me conduziu Da outra vez O baixinho Adaui 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 Também está lá Junto com Adai Amém Meus irmãos Eu quero saber Nesta noite Se alguém Nesta noite Que ouviu a palavra Entendeu que Deus É a sua fonte Que Deus é o seu provedor E quer receber esse Deus Que é fonte Talvez você está parado Afastado Mas quer voltar aos pés Do Senhor Nesta noite Alguém assim Entre nós Dê um sinal Com a sua mão Dizendo Eu quero Jesus Nesta noite Eu quero voltar aos pés Do Senhor Alguém entre nós Nesta noite Na galeria Aqui à direita À esquerda Onde você está Nesta noite É noite de provisão Para a tua vida Para a tua casa Esse Deus Que provê Está aqui Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te dê Outra oportunidade Muito obrigado Uma vez mais Eu estarei lá na porta Recebendo os irmãos Com a permissão do pastor Que Deus abençoe os irmãos Amém 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 Amém